Normalmente os meus maiores confrontos nos jogos são contra os laterais, então ele fala assim, pô, quando eu jogava, se o atacante fizesse isso, eu odiava, então faz isso que ele não vai querer, ele não vai aguentar, e tipo, me ajuda até hoje, mano, antes de jogo, assim, meu pai fala, ah, você vai jogar contra não sei quem, faz isso, faz isso, aquilo, tipo, tipo assim, claro, eu não vou fazer tudo que ele tá falando, porque a gente sabe que na hora do jogo é diferente, só que ele me dá umas dicas e eu sei que se eu seguir aquilo ali, pode me ajudar. Tem, chegou algum momento que você pensou que não ia dar pra virar profissional? Porque eu acho que chega esse momento de, tipo assim, pô, tô ficando mais velho, tô ficando com 15, 16, mas chega na hora de virar profissional, como é que foi a sua cabeça pra isso, tá ligado? Ah, sempre fiquei tranquilo e acho que eu não tive esse, tipo, tempo pra pensar isso, porque, pô, subi com 16 anos, pô, então, tipo, não é normal o cara subir com 16 anos, a gente sabe que no Santos os caras sobem novo, tudo, mas, pô, 16 anos não é normal. Então, nem tive tempo pra pensar nisso, sabe, tipo, eu sempre treinei, me dediquei bastante, sabia que um, tinha já certeza comigo que eu ia ser profissional. Tem, tem, tem vezes que, claro, bate aquela desconfiança, mas acho que eu não tive tempo pra, pra pensar nisso, aí eu já subi muito rápido. Você nem imaginou você tendo outro estilo de vida, outro trabalho, outra fita. Não, não, até hoje você me pergunta assim, ah, o que que você, que você ia fazer se não fosse jogador? Eu não sei responder. Você nasceu pra jogar bola? É. E a estreia? Ah, você é louco. A estreia é legal. Foi contra o Atlético Mineiro, na Vila. Eu lembro, tipo, sempre conto isso, eu teve a semana, né, a gente ia jogar no final de semana e aí, e aí o Elano, que era treinador de Santos, ele me ligou, né, eu tava na academia. Ele falou assim, pô, vem treinar aqui, vem treinar no profissional, o Elano conversava muito comigo. E, aí, tipo, pô, fiquei em choque assim na hora, eu falei, eu vou, né, falei, eu vou. E aí, eu achei que eu só ia completar o treino, tá ligado, tipo, porque os caras sempre chamam os caras da base pra completar o treino. E eu achei que era só pra isso. E aí, eu fui, comecei a treinar, ele falou, ah, volta amanhã, vai voltando, vai voltando. E aí, eu fui treinando, mano. Eu falei pro meu pai, pô, pai, tô treinando todos esses dias, achei que era só pra completar o treino, mas os caras tá me dando mó moral. Vou treinar bem aqui pra ver se eu vou pro jogo. Mas, tipo assim, falei por falar, mano, não acreditava muito. E aí, chegou, depois, no último treino, assim, foi olhar a convocação e eu não tava lá. Aí, eu fui pra estresse. Aí, logo, fiquei, tá todo cagado. Ninguém te avisou antes. Tudo cagado, cara. Isso que eu tava, você ficou nervoso. Foi, mano, eu tava, aí, os reservas saem pra aquecer, assim, né. Aí, tipo, eu já era, tipo, mesmo da base, eu já era conhecido. Sim. E aí, a Tostante Santos, tipo, começou a gritar, Rodrigo. E aí, tipo, eu ficava me chato lá. Nossa, mano. Não, 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 grita meu nome, não, cara. Tô aqui não, caralho. Quero entrar não, mó. Tava em choque, mano. Mas aí, depois, eu entrei. E aí, foi, pô, um dos dias mais felizes da minha vida. Você é louco? Eu fiquei imaginando. Você jogou o Benzão? Eu joguei pouquinho, mano. Foi só pra estrear mesmo, tá ligado? Só pra entrar. Pra sentir, né? Acho que é importante esse lance, né? É, é a melhor coisa, mano. Porque aí, você sente. Aí, depois, pros outros jogos, você já vai melhor. Você tem um... Acho que o jogador profissional deve ter, sim. Mas, queria saber se você tem um carinho especial pelo técnico que te chamou pra estrear pro profissional, como você disse, foi o Elano. Dá um carinho especial. Eu falo, puta, esse cara foi, entre aspas, o primeiro a acreditar em mim e dar uma oportunidade. Ah, claro, com certeza. Falo com ele até hoje, pô. Eu sempre agradeço, pô. Não tem como. Eu agradeço sempre também meus treinadores. Eu só tive um treinador na base, né? Que foi meu treinador de todas as categorias. E o Elano também, pô. O Elano vai estar sempre no meu coração, pô. Eu sempre agradeço a ele por me dar essa oportunidade, né? A oportunidade que todos os moleques brasileiros sonham em ter e ele que me deu. Mano, muito louco isso. Que agora eu vejo um pouco do diferencial do Santos. Porque a gente, eu como coritiano, às vezes me cobro muito... Me cobro, não. Cobro muito o time, né? Porque eu falo, caramba, mano. O Coritiano realmente não revela... Acho que nenhum time paulista revela como o Santos revela. Dificilmente outro time no Brasil revele como o Santos revela. Mas eu fico, caramba, não aparece ninguém. Quando a praia já tá vendida e já vai pra casa do caralho, não sabe? Não rola. Aí você acabou de me falar uma parada. Eu falei, mano, é o mesmo treinador desde que você era uma criança. Então, tipo assim, o cara te conhece. Então ele vai te apoiar, ele vai te incentivar, ele te conhece. Ele sabe onde você pode render, onde não pode. Ele sabe como te cobrar. Acho que isso faz uma diferença do que essa troca. Chega um cara que já, tipo, olha assim e fala, ah, não vai virar. Porque eu fico imaginando quanto um moleque bom podia ter virado, mas por conta de um detalhe besta, mano. Não joga bola, tá ligado? Tem vários, tem vários. Por isso que, tipo, eu sempre, tipo assim, eu tinha meu jeito assim, meio rebelde, mas eu sempre escutei os mais velhos, tá ligado? Tipo assim, e hoje, claro, não sou velho, mas eu começo a entender quando eles falam, ah, escuta os mais velhos. Porque, pô, mas tudo que os caras, tudo que a gente tá passando, que a gente vai passar ainda, a pessoa já passou. Então, acho que isso é, tipo, muito importante. E, pô, tem vários que, igual você falou no começo, tem uns que o pai quer aparecer mais que o filho, e aí estraga o moleque. Tem uns que, pô, o moleque tá bem, aí começam a colocar matéria, tipo, começam a querer deixar o moleque famoso antes da hora, e aí estraga, mano. Tipo, tem vários, conheço vários. O moleque jogava pra caramba, mas aí, aí estragam. Negócio, tipo, novo Neymar, essas coisas. Bom, comigo, mesmo eu sabendo do meu potencial, eu já cortei, mas eu falei, não, quero ser o novo Rodrigo, não quero ser o novo Neymar. E aí tem cara que gosta, pô, tem cara que gosta, tá aparecendo. E aí depois dá ruim. Teve um jogo, eu acho que foi do Tietê, mano, 2018, lá no Aldax. Era você que jogou, não foi? Você e o Vitinho no ataque? Isso. Ah, Deus o lixo. Não, mano, era 2018 não, foi antes. Não, 2016. É, isso aí. Palmeiras campeão, aí o Tietê fez o jogo. Eu falei, nossa. Eu, o Vitinho e o Gabriel Jesus no ataque. Foi chato, queridinha, pra outro time. Eu estava no seu time, graças a Deus. É isso que eu ia te perguntar, tipo, quando você estreou, você fez esse jogo, logo depois você já foi logo se destacando e se destacando assim, mano. Tendo mais oportunidade. É, tipo, eu meio que ele me levou, quando eu subi, tipo, eu joguei esse primeiro jogo e foi mais pra eu ganhar experiência. Já estava no final do Brasileirão. Você estava até brigando, acho que o título do Corinthians, se eu não me engano. Há tanto tempo que o Corinthians não briga por título, eu nem lembro, irmão. E foi, tipo, foi mais pra eu ter experiência, tá ligado? Sentir o clima, tipo, eu viajava, não entrava em todos os jogos. Eu entrei na minha estreia e depois entrei no último jogo do Brasileirão. E, tipo, era mais pra eu sentir mesmo. E aí, no próximo ano... E aí, no próximo ano... E aí, no próximo ano...